A gente sabe que ser pai é desafiador. Com um pai, nasce uma responsabilidade, nasce um desejo de vencer e nasce um amor para a vida inteira. Então, esse ano, decidimos fazer algo diferente. Convidamos um colaborador que já é um pai experiente e pedimos para ele dar um conselho para um pai que está iniciando sua jornada agora. Seu Paulo, se o senhor pudesse dar um conselho de um pai para outro pai que está começando sua caminhada agora, qual conselho o senhor daria? Em primeiro, eu diria para ele os agradecimentos, porque Deus, quando lhe concede um filho, já é uma dádiva. E é um compromisso eterno que você vai ter para conhecer a criança para sempre. Só que você tem que ter acompanhamento para toda a vida. Seja ele adolescente, criança, adulto. É um planejamento que você vai ter em sua vida. Ele tem que ver o significado da palavra filho. Filho, ele representa demais. É uma dádiva que Deus lhe deu. Então, aqui lá, você tem que levar em conta para toda a vida. Porque filho é filho. Emanuel, o que mudou na sua vida com a chegada do Antônio Flávio? Tudo. Tudo. Aprendi a saber agora, dar valor, o que é o meu pai. Tudo que ele fez para mim, hoje eu faço para o meu filho. Então, a dedicação. Dedicação. O ensinamento. A compreensão. Isso mudou muito. A compreensão. Por favor. A compreensão. O ensinamento. O ensinamento. A compreensão. Muito bom. Obrigado por assistir.